E olha, o LIDI de Rio Preto recebeu ontem o presidente de uma das maiores franqueadoras do segmento de beleza do país. O evento que tem o apoio do SBT interior reuniu vários empresários aqui da região. O LIDI, Grupo de Líderes Empresariais de Rio Preto, trouxe um dos maiores franqueados do segmento de beleza do país durante o evento realizado ontem na cidade. Arthur Grimbal falou sobre inovação e diferenciação, estratégias de sucesso para agregar valor no negócio. A internet é muito boa para você coletar algum tipo de informação, mas é muito raça. Se aprofundem, vão, metam as mãos, metam os pés para vocês construírem uma base de conhecimento e tenham atitude para transformar essa base de conhecimento em alguma coisa melhor. Durante o evento, empresários da cidade e região aproveitaram para trocar experiências por meio de um aplicativo exclusivo do LIDI. A questão da tecnologia também nos aproxima, para que no decorrer, mesmo quando termina o evento, no decorrer da semana, dos dias, a gente consiga contactar as pessoas que nós sentamos perto, conversamos, jantamos, enfim. Para o presidente do LIDI Rio Preto, histórias de sucesso, como a de Grimbal, são inspiradoras e podem ajudar os empresários do grupo. Aqui a gente traz conhecimento, a gente traz relacionamento e, óbvio, resultado. Se trouxermos aqui, por exemplo, um evento sobre o Paraguai, 15 empresários daqui estão fazendo negócio lá no Paraguai, estão prosperando. O que a gente quer é prosperar. E a gente quer prosperar.